A primavera você trouxe a mim Das minhas feridas flores fez nascer E em meu peito, Senhor, eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os seus pais se aproximando Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos para mim E eu elevo os meus desejos são por mim Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os seus passos se aproximando Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos Eu sou do meu amado Eu sou do meu socorro E ele vem E ele vem saltando E ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Sobre os montes Eu elevo E eu elevo E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Dos montes Eu sei De lá vem Eu sou do meu socorro E ele vem E ele vem saltando Sim, ele vem saltando E ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Sobre os montes Yeshua 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 Eu digo Digo Oh minha alma Cante ao seu amado O tempo Vamos lá, um pouco mais alto eu digo O tempo de cantar chegou Digo, ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Yeshua 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 Sie Ye Amém, Ele socorre, Ele vem e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo, eu elevo os meus olhos para além, dos montes eu sei, te amei, eu sou meu socorro. E Ele vem, Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eis o ar, eis o ar, eis o ar, eis o ar. Eis o ar. Eis o ar. Eis o ar. Ele já está finalizando esse período de adoração. Vamos desfrutar um pouco da presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos lá igreja, vamos juntos desfrutar da presença do Senhor que é tão real neste lugar. Amém. 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 Deus. Amém. 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 Amém.